É um programa do Banrisul que vem para auxiliar várias famílias aqui da comunidade e é muito bom para a gente. Faço parte do projeto de sementes que o Banrisul lançou e é uma coisa muito boa que vem e encontra todas as famílias. Para nós, agricultores, essa entrega de sementes é muito importante. É um incentivo para termos uma alimentação mais saudável. O projeto Banrisul Sementes, em parceria com a Emater, tem por objetivo orientar estilos de agricultura de base ecológica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Visa ainda contribuir para a garantia da segurança e soberania alimentar. E as famílias que estão recebendo essas sementes, elas estão tendo uma grande satisfação, porque muitas vezes nós íamos fazer as atividades com elas e elas nos solicitavam sementes. E a Emater não tinha essas sementes para distribuir. Então, com essa parceria entre o Banrisul, o sindicato e também o CPM, a gente está conseguindo fazer essa distribuição das sementes. Vem a semente e a gente semeia, faz as mudinhas, planta e colhe sem agrotóxicos. A gente conseguiu várias cultivares de sementes criolas. Isso em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 15 de novembro e também com o CPM e a Escola Nossa Senhora de Lourdes. Nós, entidade, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e demais parceiros, queremos realmente continuar com esse programa, atingindo assim mais famílias em nosso município. Mas principalmente pelo resgate dessas sementes criolas, como também o incentivo para que as famílias possam ter a sua horta, um pequeno pedaço de alho de terra, dá para ter a sua horta, suas verduras frescas para o dia a dia, principalmente para a família. Mas o excedente pode também servir como uma arenda. E esse programa, hoje, ele vem a somar muito com o nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer a parceria que a gente tem aqui no município. O poder público também sempre apoia nossas ações. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso, com esse trabalho. Quero agradecer, então, o Banrisul por este programa que vem sendo incentivado e patrocinado pelo Banrisul e os nossos parceiros. A gente está muito feliz de poder estar desenvolvendo essa ação com essas 63 famílias dessas comunidades.